Começou em 2005 com meu pai, meu pai engenheiro em telecomunicações e eletrônica. Ele ocupava um cargo alto na empresa estatal onde ele trabalhava, pra você ter uma ideia. Ele tinha acesso à internet em 2005. Caralho! Era proibido, era crime, né? Cubano ter acesso. E meu pai tinha porque ele trabalhava com isso e era um dos chefes, né? Mas ao contrário do que todo mundo fala e acha, a gente não tinha uma vida de rico. Era uma vida menos miserável. Então, quando você ocupa um cargo como o que meu pai ocupava, você tem que entrar pro Partido Comunista de Cuba. E quando você entra, aí esquece, você nunca mais consegue se desligar e sair do país. E meu pai não queria isso. Aí foi quando... Ele tem família brasileira, meu pai, a ascendência dele é libanesa. E há muito tempo atrás, eles migraram. Uma parte foi pra Cuba, o avô dele foi pra Cuba. Outra parte pro Brasil, Venezuela. E aí, essa família brasileira, a prima dele fez uma carta oficial convidando meu pai pra passar umas férias aqui no Brasil. Três meses. Que era o máximo que um cubano podia ficar fora de Cuba. E aí, depois de muito trabalho, porque não foi fácil ele conseguir a autorização pra sair, ele veio pra cá de visita e deixou minha mãe grávida da minha irmã do meio. E eu com cinco anos na época. Minha mãe tava quase dando a luz. Ele veio em julho, agosto e novembro. Minha mãe deu a luz à minha irmã do meio. E aí, eles ficaram quatro anos separados. Meu pai ficou aqui no Brasil. Ele pediu asilo político depois de estar um ano aqui no Brasil. E deixou minha mãe lá grávida. Aí, depois de quase quatro anos, ele consegue tirar minha mãe de Cuba. E como que vocês se mantiveram sem ele lá durante quatro anos? Minha mãe, meu tio, irmão dela, mandava coisas pra ela vender no mercado negro. Roupa, essas coisas. Que o governo, ele finge que não vê essas coisas. Mas ele sabe o que acontece. E é bom pra eles porque faz essa economia de Cuba girar de alguma forma. Como que funciona esse mercado negro? Isso é interessante. Imaginei que existiria alguma coisa, né? Porque... Pessoas que tem família fora recebem roupa, sapatos... E é tranquilo deles receberem? Recebem pelo correio? Como que eles fazem isso? Sim, porque aí fica uma comissão com o governo cubano. Entendi. Entendeu? Eles sempre ganham de alguma forma. Entendi. Eles recebem pra pessoa passar esse pacote pra dentro da ilha, entendeu? Entendi. Ou pessoas que trabalham no... Sei lá, onde tem carne, essas coisas em indústria. Roubam e vendem no mercado negro também. Entendeu? Entendi. Só que aí você não sabia a procedência e nada. Por quê? A gente não sabia de onde saía o frango que minha avó e meu avô compravam pra manter a gente em Cuba. Cara, isso é muito louco porque, assim, você tá me contando coisas que pra mim eram fábulas. Sabe? Eu achava... Eu sabia... Quer dizer, eu tinha uma... Já tinha escutado falar como era a vida lá, mas pelo que você tá me falando, uma cubana que viveu lá e que tem família lá, isso é assustador até. Tipo, não poder sair de Cuba? Eu falo isso, que se eu fosse brasileira e não fosse cubana, pra mim acreditar numa coisa dessas, porque parece uma coisa tão longe da realidade aqui do Brasil, né? Mas, infelizmente, é isso que os cubanos passam. Atualmente, cubano pode sair da ilha, tá? Só que é muito difícil, tem que ter muito dinheiro e, geralmente, quem consegue é quem tem família fora, que aí consegue bancar essa saída. Agora tá mais liberada essa saída, não como antigamente, que era completamente... Entendido. Por exemplo, criança não podia sair de visita. Por isso que meu pai teve que separar toda a família. Aí, terminando essa história, meu pai ficou no Brasil depois de quase quatro anos. consegue tirar minha mãe de Cuba, eu e minha irmã ficamos com os nossos avós, eu com nove anos na época e minha irmã com três. E aí, minha mãe vem pro Brasil, vai direto pra Polícia Federal e pede assílio político, porque como eles são cassados, meu pai e minha mãe, ela tinha direito à lei de refugiada também, igual meu pai. E aí, minha mãe fica no Brasil, é engravida nesse período, uma coisa de Deus, eu sou muito católica, acredito muito, e realmente foi uma coisa de Deus, porque meus pais estavam muito mal na época de dinheiro, assim, cinco reais no bolso, por exemplo, e minha mãe fica sabendo que tá grávida. Aí, foi um caos. Meu Deus do céu, como é que a gente vai sustentar mais uma boca, né? E ainda tem que mandar dinheiro pra Cuba pra nossas filhas lá conseguir, né, comer decentemente, né? Um franguinho, essas coisas. Mas aí, acabou que foi uma coisa de Deus, porque ajudou na nossa saída, ter uma irmã brasileira. Aí, depois de quase três anos, eles conseguem tirar a gente de Cuba. Meu pai conhece a minha irmã do meio com cinco anos e volta a me ver com doze. E a gente conhece a nossa irmã caçula brasileira, Ju em Vilência, Santa Catarina, com quase três anos. Aí, resumidamente, essa é a história da minha família. E aí, vem. E aí, vem. E aí, vem. E aí, vem.